Pode começar? Estamos aqui com o ator Laerte Morrone, no estúdio 88, canal 15 de Santa Rosa de Viterbo e vamos fazer uma entrevista com ele, certo? O que te levou a trabalhar com o menor carente? Bom, a primeira coisa foi a importância que o menor tem para com o futuro do Brasil. E, acima de tudo, esse menor que é carente, que tem necessidade de compreensão, de amor e, acima de tudo, de educação, de respeito. Então, não que eu me considere uma pessoa tão importante assim para dar tudo isso a ele. Mas eu quero, pelo menos na minha vida, ter certeza de que participei para dar um pouco a essas crianças. Então, isso é muito importante para a minha vida profissional e para a minha vida como homem. ajudar a criança carente. Você entende que esse tipo de trabalho resolve o problema da criança abandonada no Brasil? Ou o governo deveria investir mais na criança? Não. O que eu acho que nós começamos esse trabalho, estamos ainda muito aquém de ser real. O que nós estamos dando para as crianças ainda é um paliativo em comparação do que deveríamos dar. Mas já começamos, e começamos intensamente, tanto que a própria Secretaria do Menor já está atendendo a 150 mil crianças. O que quer dizer que nós tiramos 150 mil crianças da rua. Isso já é muito importante. Mas é muito longe ainda do que é necessário. É preciso que o governo invista. O que acontece é que o mais importante é que o governo federal nos auxilie nessa meta. Acredite no nosso projeto, que é considerado o maior projeto. Tanto que a Unesco já pediu que a gente mandasse, nós mandamos, uma série de documentações a respeito do projeto. E eles vieram ao Brasil exclusivamente para filmar o nosso projeto. Porque eles consideram, no mundo, um dos melhores projetos já instituídos para a criança. Então é preciso que o governo federal, acima de tudo, aplique o máximo possível de empenho e de dinheiro acima de tudo nessas crianças e nesse projeto. E por que você resolveu criar um evento falando da história do Brasil? O que, de repente, era muito importante que a gente mostrasse, acima de tudo para a criança, um pouco mais de patriotismo. Apesar que a gente está fazendo esse projeto, que é um projeto lírico, poético, com um toque de humor. Mas é muito importante que a nossa criança volte a se habituar, a ter respeito e a cultuar a sua história. E principalmente os seus heróis. E esse evento foi, na minha ideia, o único evento que poderia aglutinar um número maior de crianças. E nós conseguimos, com esse evento, fazer trabalhar 1.500 crianças. Graças à ideia que o Décio Gentil, que é o autor do texto e da trilha sonora, colaborou preciosamente para que a gente conseguisse aglutinar. Com o texto dele, que é um texto que não é localizado, é um texto que é amplo, dando margem para você utilizar de uma a mil pessoas. Ou até mais de mil pessoas. Mas, acima de tudo, porque, para a Secretaria do Menor, nós temos que mostrar ainda, lamentavelmente, que a criança tem capacidade, ou mais capacidade do que o adulto, de compreender e de adquirir cultura. E, principalmente, no setor artístico, teatral, ou circense, a criança tem muito mais possibilidades do que o próprio adulto de aprender. Então, esse evento vem, acima de tudo, existir para que se demonstre a potencialidade dessas crianças. E isso, então, eu resolvi fazer esse evento. Certo. Você acha que o governo atual está interessado mesmo na cultura, ou eles estão interessados somente em fazerem média de política? Bom, desde que eu me conheço por gente, qualquer governo, em qualquer parte do mundo, em qualquer setor do mundo, sempre fez política. Ele só dá cultura como uma forma de esconder as suas falhas. Mas é muito raro um governo dar valor. Bom, haja visto que é um ator no Brasil. Não é nada, não é ninguém. Eu não sou ninguém. Eu sou respeitado pelo público, acima de tudo, mas pelos dirigentes dos departamentos culturais, pelas empresas que utilizam do meu trabalho cultural e artístico, eu sou muito pouco respeitado. Eu tenho a mínima importância, porque a maior parte das empresas que eu trabalho, por exemplo, são comerciais. E o que interessa para eles é faturamento, não o meu trabalho. Agora, o meu trabalho só existe a partir do momento que eu posso faturar para eles, não para mim. E é assim que acontece com o governo federal. Eu só posso, o governo federal só aplica naquilo que ele pode faturar alguma coisa. Então, por que a Secretaria do Menor, acima de tudo? Porque a Alana Cantona não partiu do PMDD para criar a Secretaria do Menor. Ela partiu do Partido Criança para criar a Secretaria do Menor. Então, a nossa política é a criança. Lamentavelmente, o desgoverno não é. Seja lá de que partido for. Nessa prioritária, desculpe, faltou isso. E quais são os seus projetos futuros com relação à sua carreira? Bom, eu cheguei aos meus 56 anos de idade e pouco eu fiz pela minha carreira. Acho que eu estou começando uma carreira nova na minha vida, uma abertura muito grande, trabalhando com as crianças. Porque, eu não sei, você não pode se recordar, porque talvez você nem tenha nascido. Mas, em 1972, eu fiz Vila César, um dos programas mais importantes que foram feitos para a criança, para o menor. E, principalmente, para o menor, o de 3 a 5 anos. E eu fazia o Garibaldo da Vila César, um que foi o melhor trabalho que eu fiz até hoje. Foi a coisa mais importante da minha carreira. A desprender do que querrei sou eu, esses novelinhos da vida, o Garibaldo foi a coisa mais essencial, porque eu atingi, eu fui ídolo da criança. A criança teve, finalmente, um ídolo. Mas, como todos os ídolos, o Garibaldo acabou, porque acabou o programa. Então, acabou-se o ídolo das crianças. Hoje, nós temos um ídolo, que é relativamente um ídolo, que é a Xuxa. Que está auxiliando muito, mas está muito aquém da necessidade da criança. A criança quer ver outra criança com o seu ídolo. Não, ela não é a idade dela. Não uma adulta. Enfim, a Xuxa está aí para a gente testar. Bom, Edson, a gente agradece a sua espontaneidade da entrevista, certo? E a gente espera contar com você mais vezes em Santa Rosa. Espero que você goste do nosso trabalho, certo? E o que mais que eu posso te falar? Não, o que mais que eu posso te falar? Não, o que mais eu posso falar? Não, acabou. Juro, eu vou dizer. Eu pensei que ela não sabia me entrevistar, ela está melhor do que eu. Não, não tem que fazer tudo de novo, você acabou com a minha vida. Você foi muito mais atriz do que eu. Não admito a coisa mentira. Muito obrigado, um beijão. Ela é maravilhosa, não é? Você está vendo. Em todos os sentidos.